O Gilberto meteu o Laele pro repórter, cara. Do nada, cara. Depois da vitória por 3x0 do Cruzeiro sobre o Bragantino, o Cruzeiro voltando até Boa Fase, o técnico Pepa começou muito bem. Terceira vitória seguida no Cabuloso, duas delas no Campeonato Brasileiro, uma contra o Grêmio, outra contra o Bragantino. Gilberto desencantou, marcou o seu gol e foi questionado justamente por isso, né? Porque ele perdeu muitos gols contra o Náutico, foram pelo menos umas cinco oportunidades claras. E aí o repórter perguntou, e aí, cara, tirou um peso das suas costas? O Gilberto respondeu, Laele. Quantos quilos você tirou das costas com esse gol? Laele.